Eu sou Fernando Araújo, sou presidente da Ageripe. Eu quero, neste final de ano, desejar a todos os nossos associados, a todos os nossos amigos e aos rio pretenses em geral, um feliz 2019. Que tudo venha a acontecer segundo os nossos sonhos e que nós tenhamos um Brasil melhor, um Brasil mais justo e soberano. Um grande abraço a todos vocês!